Bom dia, meus amores! Bom, vocês sabem, eu sou a Paola Carucela, isso aqui é Nossa Cozinha e estamos aqui no último vídeo de 2022, provavelmente o último vídeo de 2022. E antes de começar, antes de qualquer coisa, eu só queria, de verdade, do fundo do meu coração e eu acredito que do coração de todo mundo que faz Nossa Cozinha, agradecer muito. Agradecer muito a todos vocês que chegam correndo, que falam, sou o primeiro que comentar, que fazem comentários amorosos, que fazem críticas construtivas, que são gentis, que entendem que a gente se entrega e que se doa muito para fazer isso, com muito carinho e feito de verdade, para que vocês aprendam a cozinhar ou se divirtam um pouco, ou enfim, seja o que for que vocês venham fazer aqui. Mas de verdade, do fundo do meu coração, de um ano que não foi fácil, eu não sei vocês, mas às vezes eu, sabe, Samantha está escrevendo, e eu escrevi, porque esse ano de 2020 foi muito difícil. A gente está em 2022. Eu tenho a sensação de que esse ano foram três anos, quatro anos, foi longo, né? Foi um ano onde aconteceram milhares de coisas. Dentro dessas milhares de coisas, a gente gravou muitos vídeos, a gente gravou toda semana para vocês, toda quarta-feira, pelo menos três a quatro vídeos. A gente inventou coisas, a gente tentou trazer receitas nível Samantha, a gente tentou trazer receitas mais sofisticadas, a gente tentou contar histórias, a gente tentou fazer vocês se esquecerem um pouco de uma realidade que podia não ser, talvez, a ideal. Mas chegamos ao final de ano, Feliz Natal, hoje é 24 de dezembro, Feliz Natal enorme para vocês. E depois desse agradecimento, desse beijo, desse abraço, esse vídeo é um convite para a gente fazer uma pausa. O ano está chegando ao fim, vamos fazer uma pausa, vamos desacelerar um pouco. Essa receita que eu escolhi para hoje é a receita que eu fiz para o Réveillon do ano passado. É uma receita um pouco mais sofisticada, talvez, não sei se é sofisticada, talvez tenha mais passos. E é precisamente por isso que eu escolhi, porque a ideia agora é se acalmar um pouco e fazer da cozinha virar um ritual. E porque essa receita é preciosa, e porque essa receita é um ritual, e porque essa receita é um convite a fazer as coisas com calma, e abraçando cada momento, e curtindo, desligar o celular, se concentrar na cozinha, abrir uma cerveja gelada. É precisamente por isso que esse vídeo é em parceria com a nossa amada Ayssenberg. E é isso, é uma receita bastante simples, na verdade ela só tem passos. E você vai encontrar a receita, uma receita muito antiga, você pode encontrar a palavra Kulibyak de salmão, escrito com C ou com K, ou salmão em massa folhada. E algumas pessoas até às vezes chamam de Wellington de salmão, mas não é. Como essa receita, eu já falei, como essa receita tem os seus passos e tem os seus tempos, eu vou falar mais calma, e eu vou ir te contando agora quais são os ingredientes dessa receita. É uma receita que rende muito, e é uma receita que chega inteira na mesa, e se fatia, e se corta na mesa, e se serve com uma singela salada verde, porque dentro dela já tem tudo o que a gente precisa. A primeira coisa que vamos fazer vai ser um arroz com amêndoas. Para fazer o arroz com amêndoas, nós vamos colocar em uma panela um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite, refogar meia colher de chá de semente de coentro, meia cebola branca ou um alho-poró, as amêndoas, mais ou menos 3 quartos xícaras de amêndoas sem pele, picadas pititicas, arroz, eu escolhi arroz basmati, que é aquele arroz de grão mais longo, lavado, vamos colocar um pouquinho de sal, uma folha de louro, água quente, e como já ensinamos muitas vezes no canal, deixar cozinhar até absorver a água e o arroz ficar no ponto certo, que é soltinho, cozido e muito saboroso. Ele já está frio e ele ficou assim. Eu vou temperar esse arroz com um pouco de salsinha e nesse caso, uma erva que às vezes não é fácil de achar, que chama Endrodil e que tem um pouquinho o perfume dos pelinhos do funcho. Não é, mas é parecida. O arroz é um dos ingredientes. Espinafre fresco, limpo, lavado e seco é outro dos ingredientes. Eu encontrei no mercado aspargos, que eu sei que não é fácil de achar, mas como é Réveillon, a gente faz as coisas serem assim mais, né? Exuberantes. Mas se vocês quiserem colocar outra coisa que fica muito boa também no Cuybiac, na hora de fazer o arroz, vocês podem colocar uns champignons fatiados, uns cogumelos frescos fatiadinhos, fica delícia. Depois temos um pouco de mostarda de Dijon, temos manteiga, manteiga em temperatura ambiente. Essa manteiga, eu vou perfumá-la com mais Endrodil. O Endrodil é essa erva aqui. Então eu vou perfumar a manteiga com Endrodil. Se não tiver, pode ser salsinha, se não tiver, pode ser cebolinha. Cebolinha fresca, os ceboletes vão ficar deliciosos também. O objetivo dessa manteiga, vocês vão ver, depois ela vai derreter, acima do salmão no forno. Então a manteiga tem limão, a manteiga tem Endrodil, ou salsinha cebolete, ou salsinha cebolinha. Um pouquinho de sal, bem pouquinho, sutil. Em algum momento desse ano, a gente também ensinou vocês a cozinharem ovos, fazer ovo cozido. Então essa receita leva ovo cozido, e são ovos cozidos de 7 a 8 minutos. Como ele vai voltar a cozinhar no forno, o ideal é que não passe muito a gema, que a gema não fique ultra cozida. Nos ovos, um pouquinho de sal. Tudo o que vocês vão ver que eu coloco dentro desse embrulho de massa folhada, tem que estar temperado. Um pouquinho de tempero em todos os lugares. E agora eu vou trazer a massa folhada e o peixe, e a gente vai começar devagarinho com esse ritual de fazer o nosso prato para a ceia de Réveillon. Vamos começar o processo lindo de fazer o couliliac. Essa é uma lâmina de massa folhada, bem fininha, não deve ter 3 milímetros. Eu vou ensinar vocês a fazer massa folhada, mas hoje não ia ensinar a fazer massa folhada, senão o vídeo seria muito comprido. Mas eu vou ensinar a fazer massa folhada, e para quem quiser, Ju, vamos deixar a receita da massa folhada, tá bom? Aqui embaixo nos comentários. Mas um dia eu te ensino, é fácil. Isso é uma, então, uma lâmina de massa folhada que estava na geladeira até esse instante. A massa folhada tem muita manteiga, ela precisa se manter na geladeira até o último minuto. Tem duas possibilidades, duas coisas que a gente pode fazer aqui para impermeabilizar essa base da massa, porque ela vai receber arroz, peixe, espinafre, vai receber muito líquido para ela não molhar. A primeira poderia ser um pouco de mostarda de mijo, se você quiser, ou um pouco de ovo, ou gema de ovo misturada com leite. Gema de ovo misturada com leite é algo que a gente vai usar, de qualquer forma, para pintar a massa folhada, para ela ficar mais bonita e mais brilhante quando sair do forno. Quando vocês compram uma peça de peixe, e nesse caso o salmão, pode ser qualquer peixe que seja altinho e que tenha um pouquinho de gordura, pode ser até um peixe de rio, tranquilamente, vocês vão dar um jeito com uma faca e aparar um pouquinho ele, para que ele mantenha uma forma mais ou menos bonita. Vocês vão ver que o rabo do peixe é muito fino e às vezes a cabeça também afina muito, então eu tirei, eu vou usar para outra receita, provavelmente vou fazer algo rápido para o almoço, e vou deixar ele aparadinho para que fique o mais bonito aqui em seu pacotinho. Vou temperar o peixe com sal e pimenta. Temos a massa folhada e temos que agir relativamente rápido, para ela não perder o frio, mas sempre a gente pode voltar com ela para a geladeira. E vamos colocar agora um colchãozinho de arroz para receber o salmão. Eu vou colocar uns aspargos, mas poderia não colocar nada. Poderiam ser brócolis, poderiam ser algumas vagens bem macias e o salmão, eu já fiz uma versão vegetariana onde o salmão era a abóbora assada e ficava muito boa. Essa manteiga perfumada que fizemos, que tem limão, sal, indrogil, e vou lambuzar o nosso salmão com ela. Assim que essa manteiga entrar no forno, ela vai derreter e ela vai molhar o salmão inteiro. Agora vamos para cá. Temos espinafres, que também vamos temperar com um pouquinho de sal. Esse espinafre está cru. E temos os ovinhos. Os ovinhos a gente ajeita do jeito que a gente quiser, para cima e para baixo. Agora espinafre. O espinafre vai ficar muito bonito na hora de cortar. E claro, aqui é muita gente, não precisa ser tão grande, pode ser um filé menor, pode ser pequenininho. Isso aqui dá umas 10 porções. Antes de cobrir com mais uma massa folhada, eu vou pintar as bordas com essa mistura de ovo com leite, ou gema com leite, para que uma massa grude na outra com facilidade. Isso só gema e um pouco de leite. Se não tiver pincel, pode pintar com os deditos. É como fazer a cama de manhã, só que com um salmão dentro. Agora vamos ao encontro de uma massa com a outra. Então eu cobri o salmão com todas as delícias, entre duas massas folhadas. E agora eu já poderia cortar as bordas e pintar, mas eu vou fazer mais uma decoração muito simples, com um aparelhinho muito simples, que é muito barato de comprar. Realmente custa, acho que custa 15 reais, a versão de plástico, que é um cortador de massa folhada que faz uma rendinha. esse apetrechinho aqui, ele corta a massa e vai deixando espaços inteiros, espaços com corte, inteiros com corte. Na hora que a gente abre, vira uma rendinha. É só uma fantasia de ano novo. Antes de levar para o forno, vou deixar descansar de novo 15 minutos na geladeira, tá? Como eu falei, é uma receita para se ter calma, é uma receita de processos. Agora vocês abrem uma cerveja, sentam para ler um livro, ouvir uma música, fazer um desenho de como vocês querem que a mesa fique. Vamos deixar, então, esse coulibiak descansando na geladeira uns 15 minutos antes de ir para o forno. Enquanto ela descansa, eu vou fazer uma coisa muito fofucha e muito útil, que é uma mini chaminé, para que o vapor do salmão não estoure a massa, tá bom? Vamos lá. Vamos guardar esse baby na geladeira. Muito bem, o salmão descansou. Vamos começar com pintar a massa inteira com essa mistura de ovo e leite, que vai dar um brilho lindíssimo no forno, além de mais crocância para a massa. Agora, como isso está cheio de água, do salmão, dos ovos, do espinafre, a gente vai fazer com um pedacinho de papel alumínio, uma fita de papel alumínio e um canudo, palito, com alguma coisa que eu consiga fazer uma chaminé e eu consiga espetar no salmão também. Porque, então, vou deixar o vapor de tudo que está gerando vapor lá dentro sair e não estourar, não quebrar a massa. 180 graus, o forno tem que estar muito pré-aquecido. Lembrem-se que a massa folhada tem muita manteiga. Se a gente não respeita esse choque de temperatura que ela precisa, entrar fria no forno quente, não vai dar certo, vai derreter e não vai ficar crocante. Então, forno muito pré-aquecido, aproximadamente 25 a 30 minutos. O ritual de sempre girar suavemente a lata ou garrafa em 180 graus antes de beber a sua Eisenbahn Unfiltered serve para misturar as partículas de sabor que não foram filtradas ao líquido. Assim, a cerveja fica muito mais encorpada, saborosa. Eu diria sedoça, cheia de sabor. O cheiro está maravilhoso. É um cheiro amanteigado, com ervas, com limão. Daqui a pouco a gente corta. Mas antes disso, eu queria ir para a mesa, antes de terminar o vídeo. Eu queria contar para vocês um ritual de final de ano. Eu não sou uma pessoa de rituais. Quer dizer, eu tenho os meus rituais. Não são muitos, mas quando eles existem, eles existem porque eles marcam alguma coisa. Eles me lembram de algo que eu preciso... Eles me lembram de algo que eu não posso esquecer. Eles me colocam em um tempo e em um lugar. Eu acho que os rituais, além de serem importantes para a construção de coisas, assim como a Eisenbahn tem rituais para fazer a melhor cerveja artesanal do Brasil, a gente, cada um de nós, tem pequenos rituais que nos levam e que nos conectam com algo que de alguma forma importa para a gente. Por muitos anos, as festas de final de ano para mim não foram muito lindas. Foram um pouco tristes. E recentemente, há uns 10, 15 anos atrás, eu consegui virar isso e construir para mim momentos muito melhores e muito mais agradáveis. Uma grande amiga de coração me ensinou um ritual que desde 2005 ou 2006 eu faço todo ano e eu não posso não fazer. Para mim funciona, para mim é muito importante. Ele me lembra que um ano acabou, um tempo acabou e um outro novo começa. E quando algo acaba, coisas que a gente não quer podem acabar com ele. E quando algo começa, a gente pode plantar coisas que a gente quer que floresçam. Esse ritual que a gente vai fazer hoje aqui na cozinha da nossa cozinha é muito simples. A gente precisa de dois pedacinhos de papel e um lápis ou caneta. E num deles, a gente vai escrever aquilo que a gente quer que fique no ano que está indo embora. Aquilo que a gente não quer carregar para o ano que está entrando. E no outro, a gente vai escrever aquilo que a gente quer que floresça no ano que está entrando. Esse que floresce, que você quer que floresça, a gente planta na terra. E o que a gente quer deixar aqui e não levar para lugar nenhum, a gente queima no fogo. E é isso. Então, vamos para a mesa? E aí Se inscreva. Que o ano que vem a gente consiga trazer de volta a esperança de que o mundo pode ser um lugar muito melhor, muito mais amoroso, muito mais pacífico. Muita saúde para vocês, se cuidem, feliz tudo. Muita saúde para você. Muita saúde para você.